É golpe? Simone e Simaria armaram estratégia e forjaram brigas para facilitar separação. Simone e Simaria armaram estratégia para antecipar o fim da dupla, revela o programa na tarde a sua. A separação entre as irmãs Simone e Simaria foi planejada como uma estratégia, informou o programa tarde a sua desta sexta-feira, 22. Segundo informações do jornalista Felipe Campos, um dos integrantes do programa, as duas armaram brigas e desentendimentos para serem acolhidas pelo público. Elas sempre quiseram seguir carreiras diferentes, mas têm medo da reação dos fãs. A estratégia na época era acolhimento, ou seja, elas se separam e o público da Simaria acolhe a Simaria e o público da Simone acolhe a Simone. A partir daí, elas tentariam vislumbrar uma carreira solo, declarou ele. O jornalista disse que conversou com uma fonte próxima às sertanejas. Até a história do ratinho seria uma armação, não foi tudo aquilo, fazia parte de uma estratégia, disse ele. Agora, tudo depende de como o público está reagindo. Caso isso não dê certo, elas fazem as pazes, voltam, formam a dupla novamente e seguem a vida normalmente e voltam para os palcos, contou ele que fez críticas. Se for isso, é um lixo, afirmou ela. Luz no fim do túnel? Em meio a boatos, a dupla sertaneja Simone e Simaria anunciou o lançamento de uma música inédita para esta semana. Isso mesmo, as duas vão lançar um novo trabalho mesmo após uma série de desavenças. Nos perfis nas redes sociais, elas anunciaram a chegada do single Eu Quero Recair, em parceria com a cantora de forró Mari Fernandes. O lançamento foi marcado para a próxima quinta-feira, dia 21, às 21 horas. O lançamento foi marcado para a próxima.